Abertura Abertura Só fala a verdade, vocês estão comendo a Alacá, não? Vocês estão comendo a Alacá, não? Vocês estão comendo a Alacá, não? Vamos lá, pessoal! Em quarto lugar, atleta de número 21. Abertura Abertura Parabéns, Igor. Em terceiro lugar, atleta de número 18. Fernando Calazans. Abertura Abertura Parabéns, em segundo lugar, atleta de número 20. Parabéns, em primeiro lugar, atleta de número 19, Rodrigo Guilherme. Parabéns, em segundo lugar, atleta de número 20, Rodrigo Guilherme.